O levantamento, tempo atrás, Éder não botou no chão, tem contra-ataque, Joel vem para o levantamento, meio, Giba atrás da linha dos três, Giba! É ponto do Pinheiros! Primeiro ponto do jogo com o Giba! Ele adora essa bola, essa bola rápida pelo meio, atrás da linha dos três! Como falou o Marco Freitas, o Pinheiros do Giba está crescendo no momento certo na competição. São as emoções da Superliga 2009 e 2010. Giba sacando viagem mais uma vez, soltou o braço, ficou na rede, ponto Florianópolis. Bruninho está puxando a empolgação, a vibração do time do Florianópolis, está gritando muito, está aí o Léo, fazendo uma ótima Superliga. Um Florianópolis, um para o Pinheiros. Saque forçado, a recepção, Joel com o passe na mão, tempo atrás, Gustavo não definiu. Bruno, vem para o ataque, tocou no bloqueio. Gustavo faz o levantamento, bola para a entrada de rede, Roca para fora. Tentou explorar o bloqueio, ele reclama, diz que a bola tocou no bloqueio, o jogo já começa quente. Quando a gente fala em explorar o bloqueio, é essa a tentativa do Alan Roca. Ele bate a bola para cima, para que a bola toque nas mãos dos adversários, dos bloqueadores. Vamos ver se tocou ou não. Marco Freitas. Difícil, mas eu acho que não tocou. A bola foi na direção do Éder, me parece que ela passou um pouquinho acima de seus dedos. Conceda pé de ex, tem pancada. Joel, passe na mão, tempo atrás, Gustavo querendo o jogo. Muitos craques em quadra. O jogador extremamente consistente, o Gustavo. Um repatriado. Luiz e tantos anos defendendo a equipe do Sigile Treviso no vôleibol italiano. Domar. O Marco destacou muito bem. O Florianópolis, há muito tempo, não tem uma sequência de duas derrotas. Aliás, desde que o Marcos Pacheco assumiu, foram só três derrotas em três temporadas na Superliga aqui em Florianópolis. Em 2007, 2008 para o Joinville, 3x1. Em 2008, 2009, para o Minas, 3x2. E na rodada passada, 3x1 para o SESI. Foram as únicas derrotas nesse período. Bola de cheque para Roca, ponto do Pinheiros. Mais uma vez, Roca, ponto Pinheiros. 3x2. Para frente o time paulista. Giba comandando, falando ali com o Rodrigão, aí o Roca. Gustavo permanece sacando, ele capricha no viagem. Bruninho, bola de segurança para a entrada de rede. Bloqueado, Thiago. Thiago Alves bloqueado. Olha a vibração do Rodrigão. É clima de final. É impressionante mesmo a vibração da equipe do Pinheiros. A gente falou do fato de ser uma equipe mais experiente, com a idade acima de 33 anos. Mas parece uma garotada dentro do campo. Tamanha disposição. Rodrigão, Giba, Gustavo. Demonstrando realmente muita energia. 4x2 para o Pinheiros. Saca mais uma vez, Gustavo. Concentração do Thiago Alves na recepção. Primeiro set é apenas o início do jogo. Foram disputados apenas 6 pontos. Gustavo. Jogo promete. Bruninho, levantamento para a saída. Atrás da linha dos 3. Teve defesa do Giba. Tem contra-ataque. Roca. Bloqueado. Bela cobertura. Joel faz o levantamento. Saída de rede. Léo bloqueado. É ponto Florianópolis. Um lindo trabalho do Eber no bloqueio. De um lado o Rodrigão pontuando nesse fundamento. Do outro o Eber. Dois centrais da seleção brasileira. Um detalhe. Uma curiosidade. O levantador Joel que substituiu o Marcelinho hoje. Era o reserva do Bruno na última temporada. Quando a Superliga foi vencida justamente pela equipe de Florianópolis. Ele conhece, portanto, bastante bem o time de Florianópolis. O que aconteceu por conta do acaso é uma alternativa interessante. O conhecimento dele e seus adversários. 4 a 3. Saque forçado. Saque viagem. Doma. E não só o Joel conhece muito bem o Florianópolis. O Dirceu e o Aureliano que estão no banco do Pieiros. Defenderam o time de Santa Catarina na temporada passada. Sacando o Léo. Capricha no viagem Léo. Bom saque. Grande saque do Léo. Vai voltar. Vai voltar. Mário Júnior de manchete. Voltou. Joel em suspensão. Bola para o Roca para fora. Valeu todo o esforço defensivo do Florianópolis. O desperdício de um contra-ataque facílimo. Passe perfeito. Levantamento excelente do Joel. E o Alan Roca desperdiza o primeiro contra-ataque da partida. Florianópolis falhando duas vezes já na recepção nesse início de jogo. Jogada começou com um bom saque do Léo. Está bonita a festa da torcida. Cinco Pinheiros, quatro Florianópolis. É clima de decisão de Superliga. Estamos apenas no segundo turno na fase de classificação. A concentração do Rodrigão. Sacando o Eder para Florianópolis. Torcida pede ex. Eder vem de viagem. Joel faz o levantamento. Bola. Ficou com o Roca que passou de manchete. Bruninho. Caprichou para a entrada de rede. Bola fora. Bola fora. O juiz chegou a se complicar. Eu acho que o fiscal deu o desvio. Mas o Carlos Simiano, o Gaúcho, o Carlos Simiano com o primeiro lado da partida, assumiu a responsabilidade. O levantamento do Bruno ficou muito curto. Renato tentou achar uma paralela, mas não conseguiu. Florianópolis ainda não pontuou no ataque. Tem quatro pontos, três erros do Pinheiros e um ponto de bloqueio. Sacando o Roca. Florianópolis e Pinheiros para você no Sport TV. Bola de cheque e tem pancada do Rodrigão. Ponto do Pinheiros. Olha, o Carlos Júnior já é o terceiro erro na recepção da equipe de Florianópolis. Me parece tenso nesse início de jogo. Sete a quatro. Tchau, Alves, errando na recepção. E o Rodrigão soltou o braço. Muito equilibrado. Não tem nenhum terrinho besta. A bola vem de graça. Tem que ser mal a Bruno. Olha, estão no meio do caminho. Volta alta. Volta aqui. Bora. Então não tem nenhum terrinho besta ali. Beleza? Bora a linha de passe lá. Atenção. Os caras estão acompanhando. Vem. Olha, só para começar para baixo. Mas vinha bem. Combinado. Os caras estão todos. Beleza? Bora, bora. Bora, bora. Bora, bora de primeira. Vem namorio. Marcos Pacheco, técnico da equipe Florianópolis, assumiu o comando do time na temporada retrasada. Disputou duas Superligas e venceu as duas. A primeira equipe que ele assume o comando como técnico principal. Trabalhou durante muitos anos como assistente técnico. Técnico muito importante como o Jorge Smith e o Renan, por exemplo. Primeiro sete, Florianópolis e Pinheiros. O Cruzeiro voltou. Para você que está chegando agora, o Cruzeiro essa noite venceu e voltou a liderança da Superliga. O Florianópolis começou o dia como líder. Está na segunda colocação. Saque para fora, ponto Florianópolis. Segundo erro de saque da equipe do Pinheiros. O Júlio já havia errado nesse fundamento. Aí o Rodrigão usando a sua experiência para comandar um dos líderes do time do Pinheiros, que é um time extremamente experiente. Bruno no saque, para fora, ponto do Pinheiros. Também é o segundo erro de Florianópolis. Thiago já havia cometido o erro nesse fundamento. Obrigado. 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 Obrigado.